E aí galera, beleza? Mais um vídeo aí então rolando aí no nosso canal e o vídeo de hoje a gente vai tá falando aí sobre um pouquinho da morte do Google, ou seja, o Google morreu Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho pra tá recebendo as novas notificações, beleza? Assim que os vídeos foram postados na plataforma que você já tá recebendo um sinalzinho no seu smartphone, beleza? Então foi o seguinte, o Google liberado morreu morreu hoje, né? Nessa sexta-feira aí, dia 22, segundo a informação da sua assessoria e imprensa aí também Beleza? Diz que ele foi fazer uma manutenção, ele tava com uma casa lá em Orlando lá, foi fazer uma manutenção no ar-condicionado, trocar o filtro, trocar o filtro do ar-condicionado lá, ele disse que ele caiu lá de uma altura mais ou menos uns 4 metros de altura, bateu a cabeça, tava internado desde quarta-feira, entendeu? Mas acho que deu uma morte encefálica, parece coisa assim E ele veio a falecer nessa sexta-feira aí, dia 22, beleza? Então o cara foi um fenômeno, na apresentação não tinha pra ninguém A gente contemplou também, era dessa época aí de 90, então a gente fazia ele tudo aí, pra ver um Tipo assim, um dos programas dele Quem não conhece, quem nunca ouviu falar da banheira do Google? Hã? Já ouviu, né? Então Banheira do Google, negócio sertanejo, sabadão sertanejo Esse cara, e as pegadinhas? Nossa, esse cara era muito da hora, mano Fazia uns programas, ultimamente, mas era no FPT, né? Depois ele foi pra Record, foi com uns programas meio esquisitão Mas infelizmente aí, dependente dos programas que ele fazia Era um cara, você vê que é um cara gente boa, entendeu? O cara nasceu em abril aí de 1959 60 anos de idade, novo pra caramba Assim é a vida, mano, como chegou pra ele, vai chegar a nós também, entendeu? Não adianta, você vê, o cara tinha tudo, mas o dinheiro não teve que O dinheiro não conseguiu salvar a morte dele Mesmo com tanto dinheiro, foi um dos melhores hospitais Entendeu? Pra tentar aí sobreviver e tudo, mas Você vê, um simples tombo O cara deixou de viver, veio falecer Parece coisinha simples, né? Mas a vida é assim mesmo, cheia de surpresa pra gente E só lamentava, né? Fica triste pra família aí O cara deixou a família Pra seus filhos, João Augusto, 18 anos Tinha umas gêmeas também, Marisa, o filho de 15 anos Fica triste pra família, então Vai as nossas condolências aí pra família Que Deus possa confortar o coração da família Beleza? Pra tudo tem o seu dia, tem a sua hora Assim como Deus faz a ferida, Ele sabe como é também curar, né? Posso confortar o coração da família aí E tudo mais Beleza? Bastaria só pra deixar esse salve aí pra galera Beleza? Até mais Tamo junto e fique de olho nos próximos vídeos aí que vai Vai rolar bastante vídeo top Lucas250 Se inscreva no canal, ativa o sininho Beleza? Abraço, tamo junto Que Deus te abençoe